Música Recebemos uma pergunta sempre no conhecimento de São José neste ano dedicado a ele e escutar uma pergunta e ter respostas aqui com a graça do lugar santo aonde viveu São José, aonde ele viveu a experiência de estar aqui com Nossa Senhora e o menino Deus, o adolescente, jovem, o verbo encarnado Jesus de Nazaré é uma graça especial. A pergunta é, o que Jesus aprendeu sobre o trabalho de São José? Primeira coisa, temos que entender a profissão de São José. No grego nós temos a tradução de Tecton, que foi a Vulgata, que foi a tradução de São Jerônimo de Faber, quer dizer, um artesão que trabalhava a matéria-prima, quer dizer, a madeira ou outros elementos. Por isso São José vem chamado o carpinteiro. Porém, é melhor chamarmos de artesão, porque trabalhava em toda a matéria-prima, da madeira, da pedra, construía janelas, construía mesas, também nas reformas. Era um artesão que usava a sua criatividade. Este artesão que vivia aqui em Nazaré, realmente Nazaré era um povoado de 450 habitantes, uma profissão de Tecton, de Faber, ou artesão, deveria trabalhar na cidade helenística de Séforis. E São José levava o seu filho adolescente, Jesus, para trabalhar com ele. Certamente Jesus cresceu nesta experiência do trabalho. E aqui é já uma meditação importante na nossa vida espiritual. Um Deus que se encarna, um Deus que faz a experiência de família, de ter um pai, de ter uma mãe. Um Deus que faz a experiência de ser trabalhador. Por isso Jesus aprendeu com São José as características de um artesão. O artesão é aquele que chega na praça, chega na cidade de Séforis, já tem os seus clientes, outros novos, e trabalha durante a jornada. Por isso Jesus aprendeu com São José a criatividade do artesão. O artesão tem que ser criativo, mas tem que ter também capacidade de escutar, porque ele tem que escutar as necessidades das pessoas que pedem o seu trabalho. Quer dizer, alguém chegava para São José e dizia, olha José, eu preciso construir uma mesa, eu quero construir um armário, mas eu não tenho as possibilidades econômicas, eu tenho somente este tanto de dinheiro. E São José conversava, dialogava e também conhecia as necessidades humanas, as dificuldades de outras famílias. Por isso Jesus aprendeu com São José a arte do artesão, a capacidade de escutar do artesão. Cada pessoa que se encontrava com Jesus de Nazaré era único para ele naquele momento. Jesus ouvia, Jesus tinha a capacidade de explicar de maneira simples, nas suas parábolas. É o artesão que tem que explicar. O artesão tem que ter também capacidade de medidas, com muitas precisões, com muita, até mesmo muito rigoroso nas medidas. Mas tem que ser simples no explicar para os clientes. E Jesus aprendeu essa simplicidade da linguagem humana. É muito bonito, é emocionante lembrar que Jesus humano, Jesus nas suas relações humanas, traz esses traços de São José para a sua pregação, para as relações durante os três anos de vida pública. Por isso ele aprendeu sim, com São José, a arte do artesão, do escutar e também no se abrir às outras pessoas. A cidade helenística de Séforis, que são poucos quilômetros aqui de Nazaré, era uma cidade onde conviviam judeus e romanos. E eram os clientes de São José, judeus e romanos. Por isso a abertura de Jesus, de São José, para aqueles que não eram da religião hebraica. Já a abertura em Jesus de Nazaré, para a salvação da humanidade. E é São José que introduz o Filho de Deus, sendo trabalhador. Por isso, vamos valorizar os trabalhadores, vamos valorizar os pais que trabalham, as mães que trabalham. Porque Jesus olhava para o seu pai admirado. O seu pai que estava ali, se sacrificando pela família. sacrificando por ele e por sua mãe. Por isso, Jesus, no amor por São José, mas em especial, o amor de São José, pelo Filho de Deus, o seu Filho jurídico e sua mãe, Maria Santíssima.